Boas pessoal, daqui o Joel do Pocket Rotem e seja-vindos a mais um Pocket News. Desta vez estamos com um Pocket News um bocadinho diferente. Eu vou explicar porquê. Ora bem, para o trabalho final de AP e B, temos que fazer um... Tínhamos, já está a ser feito. Um trabalho que era basicamente usar vídeo, som, imagem e texto, 3Ds. E eu pensei, bem, aproveito e faço um Pocket News e junto tudo. No entanto, para não fazer só de Pokémon em geral, porque iam todos apanhar uma seca, decidi fazer este Pocket News juntamente com notícias da Nintendo, juntando outras franquias também conhecidas. Espero que gostem e vamos a elas. No passado dia 2 de Maio foi anunciado um novo evento para Pokémon Sunny Moon de um Lycanroc na sua Midnight Form. Este vem celebrar o relançamento da expansão TCG Guardian Risings. Está a nível 50, tem a habilidade No Guard e o item Life Orb. Traz os ataques Stone Age, Fire Punch, Sucker Punch e Swords Dance. O evento começou no passado 5 de Maio e decorreu até o Antenas Lojas Fnac, no caso Portugal. Do outro lado do mundo, no Japão, começou o evento do Pikachu com o Chapéu do Aste em Owen. Este vem no nível 6, com a habilidade Static, com os ataques Thunderbolt, Quick Attack, Thunder e Iron Tail. Traz também o Z-Crystal Pikachu Nium Z, que permite usar o Z-Move 10 milhões Volt Thunderbolt. Dia 16 de Maio começou mais um novo evento em Pokémon GO, o Adventure Week. Este evento vem celebrar o facto de que, ao todo, a distância percorrida pelos jogadores do mesmo já tem ultrapassado a fronteira do sistema solar. Portanto, durante a semana de 18 a 25 de Maio, foi possível encontrar mais Pokémon do tipo pedra e tivemos ainda algumas promoções na compra de Poké-Bolas e recebemos ainda mais itens nas Poké-Stops. No mesmo dia, foi revelado mais um trailer de Sonic Forces. O grande destaque deste trailer foi a implementação do sistema de personalização de personagem. Assim, permite-nos criar o nosso próprio oriço, que irá de aventuras com o já clássico Sonic the Hedgehog. Dia 17 de Maio saiu um novo jogo de Pokémon para dispositivos Android e iOS, Magic Carpe Jam. No entanto, durante uma semana este apenas esteve disponível para os utilizadores italianos e possuíssem o sistema iOS. Este é um jogo gratuito, mas com compras disponíveis, os tais Free-to-Play, Pay-to-Win. O jogo consiste em capturar e treinar Magic Carpes para que este participe em concurso de clubes. O objetivo é saltar mais que outros Magic Carpes. Parece simples. Neste mesmo dia que decorreu o Arms Direct, uma apresentação sobre o novo jogo da Nintendo Switch, Arms. A apresentação mostrou-nos um bocado da história deste sesgo, também conhecido por Arms, e também algumas mecânicas deste jogo. Este irá estar disponível dia 16 de Junho, só para a Nintendo Switch. Dia 25 de Maio, a Nintendo voltou a banir mais utilizadores de software ilegal na Nintendo 3DS. Esta ban wave incluiu todas as versões e regiões do sistema. No entanto, houve casos de utilizadores legais que também foram banidos. Esta, ao contrário do que aconteceu com os banimentos de Pokémon de Sunny Moon, ainda não tem causa certa. Mas, desconfia-se que todos estes utilizadores têm a opção de envio de informações para a Nintendo ativa, pelo que deverá ser esta a causa. Este banimento faz com que se deixe de poder jogar online na consola. Para finalizar, no dia 26 de Maio, a Capcom anunciou mais um novo jogo da série Monster Hunter. Monster Hunter Double Cross, ou XX, para quem quiser. Este jogo será uma versão de melhorada da versão Monster Hunter Generations, Monster Hunter Cross, no Japão, que saiu para a Nintendo 3DS. Com este jogo tens a opção de jogares em multiplayer com outros jogadores, quer ter uma versão da Nintendo Switch ou da Nintendo 3DS. E irá ser lançado dia 25 de Agosto deste ano no Japão, sendo que ainda não há previsões para a Europa ou os Estados Unidos. E pronto, pessoal. É isso. As novidades de Maio ficam por aqui. Foi uma edição um bocadinho diferente. Também fui testando algumas coisas, alguns efeitos novos, para ver se vocês gostam mais. Espero que digam isso nos comentários. Para o pessoal da minha turma que está a ver isto, espero que ainda não se tenham deixado dormir, porque isto também já deve faltar 10 segundos para acabar. Já sabem, se gostaram, não se esqueçam de deixar like, comentem a dizer o que acham. Se inscrevam, são novos do canal. Daqui o Jobel do Pocket Rotem. Tchau e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.